O cruzado com a mão da frente é muito importante dentro de qualquer modalidade de combate Sandá, Muay Thai, Boxe, MMA, Latchway, Defesa Pessoal, Briga de Rua É a minha mão que tá mais próxima lá do meu oponente Diferente dos golpes retos, que pegam normalmente nariz e boca E empurram a tua cara, a tua cabeça pra baixo Os cruzados, eles entram nas laterais Vai pegar na lateral do rosto, queixo, têmpora, bochecha e vai jogar de lado, chacoalha o cérebro e fim de luta Eu vou mostrar primeiro alguns erros que normalmente os alunos cometem quando estão executando o cruzado com a mão da frente Vou falar depois das técnicas, como tá encaixando melhor esse cruzado Depois eu vou falar um pouco sobre o cruzado com a mão atrasada, com a mão de trás E por que que é perigoso de fazer A gente vai ver mais a frente a técnica correta de tá distribuindo maior peso Mas o primeiro erro aqui é esse aqui, ó Abrir demais, abrir demais Quando a gente pensa no cruzado, eu tenho que pensar em entrar e encaixar O golpe, ele vai até a minha linha central Seja com a mão na horizontal ou na vertical Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso Mas eu tenho que pensar em ir buscar Eu não posso perder essa energia toda pra poder meu golpe chegar lá Isso aqui, ó Eu perco muita energia Eu distribuo a energia toda pro lado E ainda corro o risco de abrir demais e tomar um contra-golpe Na hora que eu abro, na hora que eu abro, eu tenho essa brecha toda aqui Então, sempre que pensar em cruzado, pensa em tirar ele na medida correta Na medida correta Então, primeiro erro Abrir demais Tem gente que abre até aqui assim, ó Pra poder mandar O segundo erro Ele é decorrente desse, né? Porque é quando eu dou esse tapa Eu dou o tapa e trago pra mim, ó Vou lá o tapa e trago Isso aqui não causa dano nenhum É só isso aqui, ó Só esse tapinha mesmo na cochecha Quando entra, né? Porque muitas vezes nem entra Então Isso aqui é errado Terceiro Descer no peito Você não pode bater o cruzado E descer no peito Guarda e guarda As duas tem que estar em cima A guarda está em cima Pra não tomar contra-golpe, né? Então Entrei Bati e a guarda está em cima Isso aqui é errado Isso aqui é errado É claro que em situações de luta Muitas vezes você vê caras de alto nível Batendo cruzado Sem guarda Mas porque tem adrenalina Tem a força que ele imprime Quando a gente treina A técnica tem que estar o mais perfeito possível O mais próximo da perfeição possível Porque numa luta Naturalmente aí no calor do combate A técnica não vai sair totalmente certa, né? Então muitas vezes a gente vê fotos De atletas aplicando golpe sem guarda Mas está lá pegando, né? A ideia é Eu tenho que treinar o mais próximo da perfeição aqui No treino Pra na luta poder encaixar o golpe Tem que lembrar De bater e retornar Bater e retornar Outro erro Que a gente vê muito Principalmente dentro do Muay Thai Mais tradicional Do Muay Thai italiano O Muay Thai Muay Thai na regra do Muay Thai, né galera? Muay Thai só tem um É bater esse cruzado Tirando só o braço Eu não boto o resto do corpo Eu não tiro o golpe de mão Lá do meu pé Como ele tem que ser Então Eu simplesmente faço isso aqui, ó Só com o braço Simplesmente sai do braço E o ombro e peito aqui É como se isso aqui Fosse uma parte separada do meu corpo Eu só vou usar daqui pra frente Ó Que é um erro que já leva a outro erro Contrair demais Ou seja Eu quero bater o golpe forte Mas Eu só uso Peito, ombro e braço Eu tenho o resto do corpo todo pra bater Eu tenho que Entrar com o meu corpo todo e retornar Daqui a pouco a gente fala mais disso Quando eu uso O ombro, peito e braço Forte Aí eu vou ter uma tendência A contrair os músculos do meu braço Ombro e peito Então o golpe sai lento Sai lento e muitas vezes sai aberto Tá Me dá uma dificuldade pra retornar a guarda Você vê? Que fica lento Fica uma coisa travada Só pode, pô Ele deveria sair suave, né? Vai, bate e retorna Vai, bate e retorna Vai, bate e retorna Então agora vamos falar um pouco sobre A técnica correta, né? As maneiras de encaixar melhor Esses cruzados Muita gente pergunta Vira o pé ou não vira? Eu giro ou não giro o pé? Gira o pé Quando você estiver treinando É claro que numa luta Muitas vezes você não vai ter tempo Pra fazer o giro certinho do pé Você não vai conseguir Encaixar o golpe girando Tem ocasiões que você consegue Por exemplo Você quer gerar mais força Então Você dá um passo pro lado E aí carrega mesmo aqui O adversário tá na corda Tá no canto Né? No corner Ou tá na grade Ou se for em briga de rua O cara tá perto de uma parede E aí você Gira e coloca a potência toda lá Nesse caso Você vai entrar O cara passou pra lá Você virou Pum E meteu lá O cruzado Normalmente não Normalmente você vai tirar O cruzado Daqui mesmo Tá? E Ou aqui Mas Como eu falei Quando a gente tá treinando A gente precisa colocar A técnica correta, né? Então Eu preciso encaixar Eu posso fazer isso Isso aqui Não tem força Isso aqui Transfiro o peso Pra perna da frente Na hora do cruzado Transfiro O peso Pra perna de trás E aí sim O meu quadril gira O meu tronco gira E o meu ombro gira Então Transferi o peso O peso tá nessa perna Vou pra lá agora Vem pra baixo Então Eu Retorno O cotovelo Ele não abre Eu não posso fazer isso aqui Ó O cotovelo sai daqui mesmo Entrei o golpe Na hora que eu girar Eu tô Preparando Todo golpe Tem três fases Preparação Execução E retorno Tá? Eu não vou Entrar E passar Demais Pra depois Retornar Pra depois retornar Senão eu tô de lado Eu tenho que entrar Bater na linha central Na minha linha central E retornar Eu entro lá Não precisa ser exagerado Não precisa entrar demais Só preciso entrar Girar Bater o golpe E retornar Tá? Nem abro demais Nem passo demais Nem abro demais Nem passo demais Simplesmente entro Bato E retorno Diferenças básicas Se você tiver no box É uma coisa Tua guarda vai poder estar aqui Mas se Vale a cotovelada MMA Muay Thai Elétrico Então Você tem que ter Mais nessa Preocupação De subir um pouco a guarda Então de novo Gira o pé na hora da técnica Tá fazendo sombra? Gira o pé Gira o pé nos bolos Não tem problema Vai te ajudar A perceber melhor Principalmente se você for iniciante A perceber melhor Os encaixes As conexões Quadril Tronco Ombro Outra dica aqui É o seguinte O cotovelo trava E o ombro solta Cotovelo travado Ombro solto Cotovelo travado Na hora da cruzada Ombro solto Isso aqui Isso aqui Esse movimento aqui O ombro dá uma soltada Mas o cotovelo Tá travado Tá? Agora eu vou te passar Dois exercícios Que ajudam pra caramba Nessa consciência corporal Tá? De conectar Pés Quadris E ombros Primeiro Simples Eu só vou Girar o tronco Aqui Olha lá pra trás Giro E olha Só isso aqui Tá? Isso aqui já vai te dar Uma Uma consciência melhor Segundo passo Retornar Retorna até a linha central Fecha o pé E o quadril encaixado Tá? Na base paralela Na base paralela Só vai girar Retorna Gira Retorna Gira Retorna Gira Retorna Outro exercício Que vai te ajudar É esse aqui Eu entro com o passo Giro E retorna Ou seja Eu vou esquiar Esquiei Retornei Dei o passo Esquiei A perna de trás Girei tudo E retorno Lembrando É apenas o exercício Você não vai bater O cruzado acima Então Entrou Esquiou Retornou Entrou Bateu Retorna Entrou Bateu Retorna Entrou Bateu Retorna Entrou Bateu Retorna Se tiver de canhoto É a mesma coisa Entrou Gira tudo Retorna Entrou Deslizou Bateu Retorna Entrou Gira bem O quadril Retorna Retorna A mesma coisa Você pode fazer Para a cotovelada É a mesma coisa Olha lá Você vai entrar Bate o cotovelo Vai entrar Bate o cotovelo Sempre com a guarda em cima O cotovelo tem que estar Com a guarda em cima Bem coladinha Mesmo aqui na terra Bateu Tá Ou Com a mão em cima E bate Aqui E aqui você vai estar Protegendo Da mesma maneira Exercício aí Para cotovelar E para cruzar Ah tigrão Posso estar fazendo Esse mesmo exercício Para cruzada Com a mão de trás Pode Pode É porque no caso Aqui eu só estou fazendo Com a mão na frente Mas você pode Girar E bater E avançar para lá Avança Com a perna de trás Avança Desliza a perna Da frente De frente para lá E retorna Desliza Bate E aí você vai para lá Desliza E bate Dá para fazer Cotovelo também é a mesma coisa Cotovelo Cotovelo Tá Então Só educativo Vamos para o saco Então aqui no saco Vamos falar Da posição dos pés Eu estou sem luva Vamos falar também Da posição das mãos Tá Primeiro os pés Quando eu entro Nesse cruzado Com a mão adiantada Eu nunca tiro ele daqui Nunca tiro ele Dessa mesma linha Tá Não faço isso aqui Não faço Isso aqui Olha lá Não é isso aqui Isso aqui Eu não estou Colocando A potência Que eu posso tirar Eu estou espremendo Tudo que eu posso espremendo Entendeu Então O que eu faço Eu dou uma entradinha Eu troco um pouco Não precisa exagerar Não precisa fazer isso Tá Mas você dá uma entradinha Prepara o golpe E manda lá Tá Prepara o golpe E manda lá E aí você vê Que eu não estou girando o pé Se eu quiser girar o pé Tranquilo Dá pra girar Mas não influencia tanto O que vai influenciar Na verdade É eu ter A consciência corporal A consciência de encaixar Quadril Pés E golpes de mão Se eu entrar muito Por exemplo Esquivei Aí beleza Aí você Gira E encaixa mais Porque você vai estar muito Lateralizado Você vai estar muito Lateralizado Aí beleza Aí você retorna Com tudo que você tem Então aqui De pertinho Esquivou Quando você faz O slip Quando você faz A esquiva Avançando Normalmente você gira Então Apenas lembrando Que não é Obrigatório girar Se você consegue fazer Girando Você vai conseguir Fazer sempre Tá Segundo ponto A mão A mão Parece uma Coisa de outro mundo Pessoal Até dentro do Muay Thai Mesmo falar Não Só pode mandar Para a mão aqui Outros do boxe Falar Não Só conheço Só sai forte Se eu mandar Para a mão assim Na vertical O que a gente tem Que saber aqui A distância A distância Correta Tá Se eu estou perto Eu consigo colocar A força do meu bíceps Eu consigo Colocar a minha mão Na vertical Tá Se eu estou pertinho Na distância Na média Da média Para curta Então Eu consigo Eu consigo Jogar Na vertical Olha lá Onde é que eu estou aqui Qual a distância Que eu estou aqui Tá Não é a distância Do jab Da distância Do jab Eu jogo ele aberto Ó Nessa distância aqui Eu jogo ele aberto Jogo a mão Na horizontal Então Toda a distância Daqui Eu não vou conseguir Mandar A mão na vertical Porque se eu botar Na vertical O que acontece Naturalmente Aqui fica muito aberto Muito aberto Eu não consigo imprimir Força Não consigo nem empurrar Vai escapar lá Escapou Se eu estiver Na distância Do jab E eu mandar aberto Eu consigo empurrar Tá vendo Aí ele escapa Então Lembrando que eu sempre Bato Procuro bater com esses Dois rostos aqui Então Entrei Beleza Agora Aqui Com ela na vertical Não Vai Escorregar Mas se eu avançar Um pouquinho Aí sim Aí aqui eu consigo Mandar Na vertical E na horizontal Mas ainda existe Outra maneira Que normalmente A gente vê No MMA Em eventos Sem luva Lathway Ou em briga de rua Ou em eventos Como o back knuckle box Que é o box sem luvas Que é Quando está mais distante ainda Mais da média Para a longa Que é quando eu mando A minha mão Assim Lembrando que A luva Ela é Um equipamento de proteção Se você está longe de mim E eu mando Aqui Muito longe Se pegar Assim Se pegar errado Por mais que o meu punho Tenha essa tendência A dobrar A lateralizar A luva vai me proteger A bandagem vai me proteger Então a gente tem que ter Sempre essa consciência Sem luva não Sem luva Com luva de MMA Com luva pequenininha Você tem que mandar certinho Então Se a distância está longa E você quer mandar um cruzadão Você vai subir O cotovelo Vai subir O cruzado swingado Eu vou entrar E vou bater aqui Porque se eu bater assim Eu quebro a mão Eu quebro o pulso Entrou Bateu lá Entrou Jogou lá Está muito longe Então Daqui Eu não vou conseguir Então eu tenho que entrar lá Preparo Solto Retorno Preparo Solto Retorno Diferente do swing 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 é o braço de trás Aterrissando Assim Até um cruzado Bom Vamos fazer então Nas três maneiras Aqui Primeira maneira Cruzada Com a mão Na vertical Destro Destro Desro Cruzada com a mão Na horizontal Já posso ficar um pouquinho mais longe Desro Destro E agora O cruzado longo Bom, com essa luva aqui não vai aparecer, porque ela vai esconder minha mão, né? Dá pra aparecer aí direito? Não sei. Tá longe de mim, ó. Tá mais que o jab, tá mais que o jab. Essa aqui é boa pra canhoto, né? Porque o canhoto que tá lutando com o destro, ele tem que passar do ombro do destro. Ele não vai conseguir acertar essa mão na trajetória direitinha. Ele vai ter que contornar o ombro e a guarda, né? Então, ele vai por cima. Eu de canhoto consigo acertar esses cruzados. Ah, ele vai mais longo. Sobe o cotovelo, sai mais desajeitado. Mas pra o canhoto, ele é bom. Então, agora eu vou falar dos perigos do cruzado com a mão de trás. Principalmente se a gente estiver falando de luta de Muay Thai. Luta de Muay Thai é muito time. Então, se eu tô nessa posição, nessa postura, e eu enfio esse cruzado, esse tempo de trajetória, por mais que eu prepare, olha lá, por mais que eu prepare, quando eu abro aqui, eu já tô me expondo pra tomar cotovelado. Olha a minha linha central. Percebe que tem uma linha central aqui, tá? Mesmo que eu prepare, ó, nesse meio tempo, é o tempo que o meu adversário vai entrar de cotovelada reta. Seja com o braço da frente ou com o braço de trás. Então, às vezes as pessoas falam, nunca use o cruzado com a mão de trás. Você pode usar. Você tá aí, aqui, papo. E eu tô na tua lateral, é claro que eu consigo. Preparei, vou mandar na cara, vou mandar na frente. Não é que nunca você vai usar, mas cada solução técnica tem o seu momento na luta. A luta, ela é sempre fluida, né? É uma conversa. Então, não tem como eu dizer nunca. Outro exemplo, eu tô aqui de canhoto. O destro tá na minha frente. Imagina que tem um cara aqui. Se eu der um passinho pro lado, onde é que eu saio? É um cruzado com a mão de trás, né? Então, deu o passinho, reparei lá, mandei o cruzado. Na vertical. Na horizontal. É um cruzado com a mão de trás. Então, assim, nunca é muito tempo. Dá pra usar, só tem que ter cuidado, né? Porque tem que estar dentro da tática certa. Agora, eu vou passar um exercício de cruzado com a mão da frente, que eu vi lá no canal do Esquiva Falcão. Vou deixar o link do canal dele, pra quem ainda não conhece, aqui embaixo, tá? Na descrição. Passa com o direto. E volta com o cruzado. Fica aqui mais rente, ó. Passa o direto. E volta. Na horizontal, é só recuar um pouquinho. Pegar a distância correta, tá? E aí, a mesma coisa. Passa. 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 Se eu quiser fazer do outro lado, nesse caso, eu tô de canhoto. Vou aqui, de 10 em 3, com o direto, volto de cruzado. E aí, pra galera do Muay Thai, que quer fazer o mesmo exercício com cotovelada, é só entrar com um passo naruto direto. E aí, larga o cotovelado. Então, ó. Entrou. Tiro. Lembra que se você for bater o indireto, é outra coisa. Tá? Se você bater o indireto, você vai ter que entrar pra dar essa cotovelada. Tá? Então, ó. Aqui é uma coisa. Se eu for bater a cotovelada daqui, não vai chegar. Por isso que eu tenho que adiantar o passo. E bater. Então, é diferente, ó. Aqui é um apoio. Isso aqui é outro. Isso aqui é um educativo de rotação do tronco. Tá? Porque a cotovelada, eu não bato em cima. Eu bato. Fechadinha aqui, a mão na guarda. Então, um, dois. Mantenha a guarda mais alta. Então, ó. Passou. Vamos lá. Vamos lá. Passei aqui de destra. Volto com o cotovel. Tô de destra. Fui. Voltei. Dá um cruzado só pra entradinha. Sem o passo. Sem o passo. Vai lá. Isso aqui tá parado. Vai lá. Pum. E volta. Não passa não. Bate e volta. Volta. Isso. Pum. Volta. Ó. Volta. Fica aqui. Vai lá. Bateu. Isso. Agora com um passinho. Eu vou dar um passo pra trás. Você vai descolar. Na hora que eu descolar, você descola também junto e bate. Tá? Vem. Pum. Vem. 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 Bora. 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 Beleza. Você vai receber o meu cruzado de esquerda. Cotovelinho fechado lá. E depois devolve o cruzado de esquerda. Isso. Fecha. Baixa o queixo. Recebeu. Devolve. Recebeu. Devolve. Pra cá. Pra eles verem. Aqui. Isso. Recebeu. Devolve. Recebeu. Devolve. Recebeu. Devolve. Beleza. Outra forma que tem de fazer. Esquiva. Um passinho pra frente. Você vai esquivar lá. E retorna aqui. Isso. E. Pra trás. Esquivou. Entrou. Isso. Esquivou. Entrou. Aí a manopla. Você joga aqui no ombro. Do aluno. Vai lá. Isso. Levanta mais. Um. 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 Levanta. Pode baixar. Pra trás. Um. Um. Aqui. Guarda. Um. Dois. Isso aqui. É a mesma teoria. Pra cotovelada. Mesma coisa. Ele pode muito bem esquivar num direto. E mandar o cotovel. Só que ele precisa. Entrar mais. Ele vai precisar. Dar um passo a mais. Beleza. Então. Entrou. Dovelo. Levanta mais essa guarda. Entrou. Entrou. Pra cá. Em cima. Balança. Sai. Sai. Você tem que sair aqui. Debaixo do meu cotovelo. E retorna. Retorna. Cotovelo. Um. Dois. Isso. Viu como eu desequilibrei? Vai lá. Fechou. Aí. Revança agora. Entrou. 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 Beleza. A outra maneira. Direto. Cruzado. Toma. 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 E aí. Contorninho mais baixo. Beleza. Então. Essas são as maneiras que você tem de estar puxando o cruzado de esquerda da manopla. Lembrando que é um golpe muito, muito importante. Não só dentro do Muay Thai. Mas dentro de qualquer luta em pé. Galera. Pra ajudar o nosso trabalho aqui. Se tiver interessado em comprar material. Bora. Bora. Galera. Pra quem quiser... Pô. Relaxa. Galera. Pra quem quiser desconto na loja da Máximo. Usa o cupom de grão. E você vai ganhar 10% de desconto na loja inteira. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri